Música International Finance Corporation, serviço a muito com o setor privado, onde ajuda desenvolve empreendedorismo e arelara. Da da União, International Finance Corporation, a launa programa Lubuquida, a muito com o setor privado, não há possibilidade de continuar no futuro. Nenhum gerente da empresa Internacional Finance Corporation com a IFC, quinta-feira a sua mão ao primeiro-ministro que relaciona a Guzmão e a de colegas com a IFC em IACNAR no programa e o Timor-Leste. No plano para o futuro, não é que a cara continua a servir o seu muito com o governo no setor privado e o desenvolvimento e arelara. Então, a IFC trabalha... Eu sou a IFC, que coopera com o setor privado e a modalidade de assistência direta da companhia privada. Eu sou a IFC, que é um investimento, o SONRASIC, que é um conselho de assistência técnica. Agora, eu sou a cooperação com o banco e a agência financeira, que é o Rai Laram, que é o Banco Central. Nós vamos desenvolver a ligação com o empreendedor e a empresa local. Isso é criar jobs e criar valor em Timor. E a reunião, o chefe de governo, que apoia no garante que a TINAN-OIN se discute com o projeto de infraestrutura SIDA e a IFC. Matheus Romário, Ben Guinness Manage, ZMN.